Estudantes de universidades de Mossoró reclamam de ter recebido um calote por parte de uma empresa fornecedora de festas de formatura. A estudante conversou com a nossa equipe, representando outros da turma, e relata os prejuízos que sofreram. Um sonho que pode ter ido pelo ralo, esse é o drama vivido por estudantes, que se dizem vítimas de um calote por parte de uma empresa de formatura. Nós fomos surpreendidos ontem com a nota soltada no Instagram da imagem, nós não tínhamos noção do que estava para acontecer, inclusive eu, honrei meu compromisso durante a pandemia, mesmo por meio das dificuldades, eu não atrasei meus boletos, eu fiz todos os meus pagamentos, eu honrei com o contrato que eu assinei, assim como inúmeros outros estudantes, e a empresa simplesmente não nos dá satisfação sobre tudo que contratamos. É um prejuízo em média de cada aluno, pelo menos de R$ 6.700,00, que já haviam sido pagos, cada formatura tem um valor médio de R$ 115.000,00, a empresa no meio da pandemia inaugurou um novo prédio, ela fez festa para captar clientes e até recentemente fechou o contrato sabendo que ia falência, e nós os alunos estamos desamparados, nós não temos notícias, nós não temos forma de contato, e nós não temos como saber o que vai acontecer com a gente. Foi um prejuízo que não é fácil para um estudante, muitas famílias sonharam, inclusive a minha sonhou com esse momento da formatura, sonhou em ter o baile, sonhou em estar todos presentes lá, e nós recebemos essa bomba, com a destruição dos nossos sonhos e com um prejuízo grande, porque um prejuízo de mais ou menos R$ 4.000,00 em meio a uma pandemia, não é pouca coisa, e R$ 4.000,00 de pelo menos 20 estudantes de cada turma, também não é pouca coisa, a gente quer saber cadê o nosso dinheiro, nós queremos o nosso reembolso, já que entendemos que o serviço não vai ser prestado. A nossa equipe veio até a sede onde funcionava a empresa, mas aqui não conseguimos contato com ninguém, até a fachada da empresa foi retirada. E é isso, nós tivemos notícia a partir de uma nota soltada, nós não tivemos nenhuma comunicação oficial, nada que declarasse como é que vai ficar a nossa situação, nós simplesmente não temos, e fomos deixados ao léu, a empresa simplesmente não tem interesse em resolver nossa situação. Nossa equipe também tentou o contato telefônico, mas o telefone que consta no Instagram da empresa não atende. Desculpe, no momento não é possível completar sua chamada, tenho que chamar mais tarde. A estudante estima que o calote pode ter chegado a quase R$ 1.000.000,00, incluindo 13 turmas que contrataram os serviços da empresa. Nós queremos dar início a uma ação judicial e nós queremos reaver o nosso dinheiro, porque é um absurdo, nosso sonho já foi praticamente destruído. Alguns estudantes já registraram um boletim de ocorrência, espera que o prejuízo seja ressarcido. Onel domingo E agora? Onel domingo